Tô no toque da buchuda, mó madraque, mó chafão Juliette velho no rosto, no pescoço só cordão Eu me lembro da antiga, que eu não tinha nada Quantas vezes eu pedi uma roupa emprestada Pedindo pra cantar, na minha quebrada Vários me virou as costas, mas o mundo ele dá falta E hoje o mundão girou, graças a Deus tô no auge Deus me abençoou, tô fundão de Guayanaz Tô no toque da buchuda, mó mandraque, mó chafão Juliette velho no rosto, no pescoço só cordão Revoada na piscina, mó salzão naquele clima O whisky vem pros drag, pras bandida tem tequila Tô no toque da buchuda, mó mandraque, mó chafão Juliette velho no rosto, no pescoço só cordão Eu me lembro da antiga, que eu não tinha nada Quantas vezes eu pedi uma roupa emprestada Pedindo pra cantar, na minha quebrada Vários me virou as costas, mas o mundo ele dá falta E hoje o mundão girou, graças a Deus tô no auge Deus me abençoou, tô fundão de Guayanaz Tô no toque da buchuda, mó mandraque, mó chafão Juliette velho no rosto, no pescoço só cordão Revoada na piscina, mó salzão naquele clima O whisky vem pros drag, pras bandida tem tequila Tô no toque da buchuda, mó mandraque, mó chafão Juliette velho no rosto, no pescoço só cordão Revoada na piscina, mó salzão